O que é que tem gosto de um médico? Um do meu não vai, o outro é o médico. Esse médico é de um médico. A gente vai arpar muito médico. Agora, o melhor é que o médico é de um médico. Agora, o melhor é que o médico é de um médico. Agora, aqui, a gente vai ligar, você pode fazer tudo ligado. Até o estrumado aí, para fora, eu estou escrito por zero. Ok, obrigada. Eu sou mais forte que eu vou fazer. É verdade. É verdade. Eu não sei o que é que a mão que me fez, senhor. Não me diga que eu gastou muito por causa dele. O que é que eu tenho que fazer se eu precisar não usar. Porque eles aí... Não é um hipótese. Não confusa a Amandau. Amandau, mas... Que é verdade por Amandau? Olha... Não, não sei o meu. Amandau é confuso. É verdade. É a única compreensão quando morre, continua a nos indicar e pôr. É assim que nós vamos concluir. É, é verdade. É a cara... É a cara anya... É a cara... Ela é a cara... 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 É a cara que eu não me comece a tomar... Falar em sua boca dele... Falar... Ó... Não vale a pena. Eu só podemos botar de suco. Amandau... Sim... Ei, você vai... Amandau... É a cara... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.